É isso aí, pessoal. Bem-vindos à nossa edição do Dash Dinheiro Digital Podcast. Eu sou o Rodrigo Digital e hoje, de novo, vamos conversar com o Diego, o trader da Global Money Trade. Tudo bem, Diego? Tudo bem. E aí, pessoal? Como é que vocês estão hoje? Tudo ótimo. Vamos lá, Diego. Vamos conversar um pouco, então, sobre o Dash e a tendência de mercado das últimas semanas. Isso é uma tendência, é aquela coisa de valor percebido da moeda. Às vezes as pessoas não compreendem muito bem o que faz um preço subir, ou um preço descer, ou por que ele para ali, por que ele cai, que é justamente a procura do mercado. Chega um ponto em que todo mundo olha e fala, caramba, acho que isso aqui está sobrevalorizado. Então, o mercado, em geral, tem uma percepção de quanto vale uma moeda. E, nesse momento, parece que a percepção sobre o Dash está com um limite nessa casa. Então, esse valor, normalmente, isso acaba se alterando quando a gente tem uma modificação na moeda. O Dash, quando ativar novos recursos, quando o roadmap de desenvolvimento dele andar mais, tende a ter uma quebra dessa resistência, e aí, sim, subir mais de valor. Até lá, provavelmente, ele vai continuar sempre resistindo por volta dessa casa de 220 dólares. Para mim, o que mais me atraiu no Dash, quando eu saí de Bitcoin, porque eu era o tipo da pessoa que eu só falava em Bitcoin, 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 e depois comecei a ler mais sobre outras moedas, sobre outros altcoins. E o que mais me chamou a atenção no Dash foi o sistema de governança, onde o minerador fica com 45% do valor da moeda. Os masternodes, que são os computadores que fazem as transações instantâneas e validam as transações, ficam com 45%. E 10% de todas as moedas geradas, todo mês, ela volta para a tesouraria do Dash, onde o dinheiro é autoinvestido na moeda para pagar salário de desenvolvedores, salário de programadores, o pessoal que gerencia o Dash Core lá em Nevada, nos Estados Unidos, salário do CEO, o pessoal tem escritório, programas de marketing. Por exemplo, tem um canal no YouTube que é pago pela Dash, o meu programa recebeu um apoio da Dash, tudo desse dinheiro, que são os 10% minerado todo mês. E para mim, isso foi o que mais me chamou a atenção, porque para você adquirir esses fundos, qualquer pessoa tem o direito ou pode entrar com uma proposta para um projeto, e isso daí é votado pelos masternodes, onde os masternodes são as pessoas mais interessadas em, é claro, votar propostas, que vai desenvolver e melhorar o nome e o marketing da Dash, porque eles também são os mais interessados. Além dos mineradores, os masternodes ficam com 45% do valor da moeda todo mês. Isso é bem legal. Essas duas características da Dash, o masternode, que muita gente não sabe, mas parcialmente parece um pouco com a lógica da Lightning Network que as pessoas querem implementar no Bitcoin, que é justamente um intermediário que garante aquela transação de forma imediata, então ele tem uma reserva lá de Dash, ele faz a transação para você, e aí depois a sua transação efetivamente, lá quando o fashion block volta para ele. Então ele meio que é um adiantador das transações, é uma característica muito legal, foi uma ideia muito boa que foi implementada no Dash, e essa questão da autogovernância, do autofinanciamento da moeda, que faz com que ela seja muito independente. A gente não tem muita influência de nada na regulação do Dash ali, justamente porque ele se sustenta, ele não precisa de dinheiro de nenhuma instituição, de nenhuma doação, de nada. Ele recebe dinheiro da própria rede. Então todo o interesse do Masternode, dos mineradores, é fazer a rede crescer, o que é bem legal mesmo. Então para mim isso foi o fator principal que me atraiu. Eu falei, olha, isso é uma moeda, inclusive o Instant Send, que é o envio instantâneo, ele tem uma velocidade e uma característica que ele pode ser um sistema bem melhor do que o sistema do PayPal, que você pode usar nas microtransações, ou seja, a pessoa vai ter a capacidade de usar a Dash no sistema do dia a dia para comprar coisas de valores pequenos, envolvendo um, dois, três reais, cinco reais, porque você paga e a confirmação vem quase que na hora, em cerca de um a dois segundos, que foi um dos problemas que o Bitcoin teve e está tendo de implementar comércios para aceitar Bitcoin. Você vai comprar um café lá, você vai comprar alguma coisa numa lanchonete, e você for pagar com Bitcoin, você tem que ficar ali cinco, dez minutos plantado esperando confirmar para o vendedor poder te autorizar, né? Isso. A gente da Global Money, a gente inclusive começou um sistema de point of sale, de ponto de venda para poder intermediar essa transação para uma pessoa que queira receber Bitcoin como pagamento e aí já receber na moeda fiat que ele preferir ou manter uma parte em Bitcoin e tudo mais. e a gente justamente esbarrou nesses problemas. Existem algumas formas de você tentar verificar o nível de confiança de uma transação antes da confirmação da rede, mas tem vários riscos. Nesse momento não são grandes porque não é uma coisa muito adotada, mas se você começar a ter muita loja aceitando Bitcoin e a loja não te obrigar a ficar esperando uma confirmação da rede, a chance de alguém eventualmente tentar um double spend, tentar dar um golpe, vai começar a crescer e isso vai afastar as pessoas, o uso, vai afastar os comerciantes do uso disso, fora a taxa para as pessoas mesmo. Recentemente a taxa chegou aí a 15 reais, eu mesmo paguei uma transação agora de 20 reais, então para uma compra de dia a dia realmente não é viável. e aí as altcoins e o Dash foi criado com uma proposta muito focada nisso, entram com um peso que o Bitcoin não vai conseguir ter, a gente nem sabe até quando, nem sabe se um dia vai chegar a ter. É, assim, o Bitcoin com certeza ele já está mais voltado a uma unidade de reserva de valor alto e claro, outras altcoins vão dominar esse mercado de microtransações e transações diárias que na minha opinião a Dash faz isso de um jeito excelentemente bem. Tanto é que por ter a parte da tesouraria, né, você já tem o Evan que é o desenvolvedor da Dash que antes era chamado de Dark Coin, né, ele já tem o programa do Roadmap de escalabilidade dos blocos da Dash no futuro de chegar a 400 MB aonde eles estão no momento só tendo um problema de hardware, né, que o hardware está tendo problema de processo, teria problema de processo de blocos grandes, mas tudo isso já está planejado para o futuro e isso que é o que mais me atraiu também em relação ao Dash é que tem um planejamento, né, não é um altcoin como vários outros aí que, assim, o pessoal está vendo o que vai acontecer, né. Sim, sim. Todas essas abordagens, assim como as abordagens econômicas das moedas, são de certa forma previsões, apostas, né, a gente não tem como ter certeza de qual vai funcionar. Por exemplo, muita gente argumenta que bloco grande pode ser ruim justamente pela questão de processamento e armazenamento, mas como é para um prazo futuro muito longo, talvez daqui a uns anos isso já não seja mais um problema. A gente vai estar falando em terabate de armazenamento, vai ser uma coisa muito cotidiana, né, então talvez alguma coisa no caminho atrapalhe da mesma forma que todas as outras moedas que têm suas apostas de futurismo, né, com o que vai acontecer mais para frente e aí cada uma tenta a sua abordagem e eu particularmente também gosto muito da abordagem da Dash principalmente para a transação do dia a dia. Acho que é uma moeda super adequada para esse tipo de uso e uma coisa que o Bitcoin falhou e que poderia ter dominado o mercado em geral, né, chegou um momento que ele tinha 90%, mais de 90% do market cap geral das criptos e agora ele caiu para quase 50% e provavelmente vai continuar baixando um pouco mais enquanto as pessoas começam a adotar, o que é bom para o ecossistema das moedas como um todo também, né, a gente ter essa concorrente entre elas, uma variedade de moedas, de certa forma é bom porque eventualmente a gente vai chegar a umas soluções melhores do que se a gente tivesse só uma opção. Inclusive, eu estava assistindo essa semana na CNN um documentário sobre a geração dos anos 90 e o pessoal pegou o flop disk, aqueles disquetes dos primeiros computadores e mostrando para a galerinha que hoje tem 15, 16 anos o pessoal não tinha a menor ideia do que era, né, a capacidade de armazenamento na nossa geração que é a geração de 80, 70, nós passamos por isso onde você tinha um flop disk que não armazenava nada para hoje uma HD que cabe no seu bolso de 2 ou até 4 terabytes, né? Essa questão, isso acontece muito nas discussões sobre o Bitcoin também, né, as pessoas que defendem com unhas e bentes a Lightning Net ou aqui a ativação do SegWit, eu inclusive defendo a ativação disso, mas talvez essa preocupação com o tamanho dos blocos não seja tão relevante a um prazo médio, talvez longo, justamente por causa disso. hoje em dia é super relevante, claro, a blockchain já é enorme e a aumentar o total tamanho só vai aumentar a necessidade de armazenamento dos computadores e que vai acabar concentrando mais o poder porque vai ficar cada vez mais difícil minerar, já que você vai precisar de mais investimento em hardware. Mas a gente não sabe daqui a uns anos, poucos anos, talvez, como é que vai estar esse mercado, né? A evolução realmente foi enorme. Pensar que a gente tinha 1.44, eu lembro quando eu fazia zip de música pra passar um MP3 e a gente tinha que usar três disquetes separados e aí toda hora o disquete 2 falhava e você tinha que refazer o processo todo. Era horrível, assim, o processo. E aí hoje em dia isso é um negócio que você nem pensa. Você vê, as pessoas agora já sequer armazenam um filme, né? No computador. Eu baixava no torrent, passava dias baixando aquele troço. Agora a gente já nem pensa mais em fazer isso. Eu baixo um filme, eu assisto, eu apago imediatamente, eu vejo direto em stream porque eu sei que se eu precisar eu consigo baixar de novo em 10 minutos, 5 minutos. Então, realmente tem um pouco de futurismo nas moedas pra isso. Cada uma tá fazendo a sua aposta de o que vai funcionar, o que não vai funcionar e vamos acompanhando aí, né? Sempre atentos ao preço dos mercados e as notícias também. A análise fundamentalista acompanhando as notícias das moedas é essencial pra trade nesse mercado. Até mais do que a análise técnica, muitas vezes. É isso aí, Diego. Muito obrigado mais uma vez por participar do nosso podcast. Lembrando, pessoal, siga também o nosso canal Dash Dinheiro Digital no YouTube, temos a nossa mídia social no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no SoundCloud e, é claro, a página do pessoal da Global Money Trading no Facebook e também veja a entrevista com a Cripto Carol, que é a sócio-proprietária da Global Money Trading no nosso segmento Cripto Mulheres também. Diego, obrigado, Rodrigo. Até mais, pessoal. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp, a descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo e não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital, muito obrigado, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho